Olá, eu sou o John do blog Ideias Lucrativas e estou aqui postando o primeiro vídeo do nosso canal. O objetivo desse canal é ajudar pessoas que estão com dificuldade na sua vida financeira. Aqui no canal, iremos mostrar várias ideias que vão te ajudar a criar uma renda extra ou até mesmo sustento da sua família. Nós sabemos que encontrar uma vaga no mercado de trabalho não está nada fácil. Então resolvi criar esse canal para ajudar pessoas a resolver esse problema. Vou te mostrar aqui nesse canal que pode estar faltando emprego, mas não está faltando trabalho. E se você quer vencer, você precisa sair da sua zona de conforto e pôr a mão na massa. Por um bom período, também fiquei desempregado. Coloquei vários currículos, mas nada de conseguir uma vaga. Sentia frustrado, as contas não paravam de chegar. Já estava ficando desesperado. Foi aí que resolvi pesquisar algumas formas de ganhar uma grana extra e resolvi entrar em ação. Eu vou postar aqui no canal várias ideias que podem te ajudar a driblar o desemprego e sair dessa situação. Se você quer ficar por dentro, dá like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e logo logo a gente vai estar voltando com muita novidade. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.